Fala galera, WP Dicas de novo na área aí, nesse vídeo aqui vou ensinar pra vocês como defender pênalti Tô jogando aqui contra a máquina e vou ensinar pra vocês alguns macetes aí ó Lembrando que, eu já defendi dois pênaltis Lembrando galera, que pra você defender 95% de chance de você conseguir defender É você pular no canto certo, você pular no canto certo, pulou na altura certa Você consegue defender, olha só, pulei na altura certinha, consegui defender Tem alguns deboches ali que você consegue fazer, ó, apertar quadrado, ó Eu peço pra ele chutar no canto direito, apertei quadrado, ó Só que eu pular no canto de carro e o desgramado fez gol Apertando bolinha, o goleiro pede pra ele chutar no canto direito, viu só? Apertou bolinha, chutou no meio E apertando X, ó, temos um macete aqui, ó O goleiro bate palma, apertando X E a gente aperta X na hora de defender, beleza? Então vamos lá, o triângulo, o goleiro bota a mão pra cima Botava no pé 2017, nesse aqui não bota não Vamos tentar o triângulo de novo aqui Calma isso um momentinho É, botou a mão pra cima Vou pegar aqui Sabia que ele ia chutar e... Hum... Eu sabia, Felipe Coutinho Então vamos lá, galera Vou botar ele lá em cima de novo, ó Você escolhe o canto No momento que você escolher o canto Fica bem mais fácil defender Vamos lá, escolher o canto de novo Lado direito Escolhi o lado direito Ele chutou no meio Então, galera O macete de defender pênalti é simples Você escolheu o canto Defendeu Dependendo da altura Se você escolheu pra pegar no baixo Ele chutar no baixo Você vai pegar sem sombra de dúvida Chutou em cima Você pulou no canto certo Você vai pegar sem sombra de dúvida E chutou no meio No pé 2017 Tinha um bugzinho lá Que quando você, ou a máquina Ou algum amigo seu chutava no meio A bola, às vezes, atravessava o goleiro Até agora, nesse pé daqui Eu não conseguia achar, não E lembrando, galera Que pra defender Não precisa de apertar a X, não, tá? É só você escolher o canto Que o goleiro vai defender sozinho Eu não tô apertando a X, ó Vou escolher o canto, ó Chutou no meio Você escolhe o canto E pula Sem essa de apertar a X Que defende Não, mentira, ó Só escolher o canto E o goleiro defendeu Beleza, galera? Vou ensinar pra vocês aí Como movimentar o goleiro Num próximo vídeo Nas falta Vamos lá, então Pro próximo vídeo Vou ensinar pra vocês Como movimentar o goleiro Nas falta Valeu, galera Até o próximo vídeo Fiquem aí com Deus Compartilhem Deixem seu like Compartilhem com a galera O canal WP Dicas Que eu vou trazendo mais dicas E mais dicas de pés Pra vocês E também sobre dominó E outras coisas Valeu Deixem seu like Se inscrevam no canal Quem não é inscrito E compartilhem pra geral Valeu Tchau Fui Tchau 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 Tchau